Bom dia, boa tarde, boa noite, batonas. Então hoje estou aqui de novo em Santiago do Chile. Hoje eu vou no tempo Barraí, Sudamérica, da América do Sul. Que é um tempo que assim, de tantas coisas que aconteceram já esse ano, pra mim então já vou de boa. Agora, relaxar, meditar, pegar um pouco de paz interior para mim, porque não é fácil aguentar toda aquela carga, todos os dias, trabalho, estudo, falar português, falar espanhol, falar inglês, alemão, tudo, também de um pouquinho louquinho. Então hoje é dia de relaxar, vamos ao templo hoje, vamos fazer uma oração, vamos meditar, vamos fazer de tudo. E quero de novo vocês aqui comigo, aqui no canal do Vito BR. E não se esqueçam de dar likes, de inscrever no canal também, de me seguir no Instagram, no canal do Vito, arroba canal do Vito, arroba, vamos, esqueci, vamos lá. Se inscrever no meu canal, procurar no Instagram, arroba canal do Vito BR, também no Instagram, ative o sininho, é fácil de tudo. Então vamos lá, comigo, dar uma meditação. Vamos lá. Gente, me sentindo no meu mar desse, cansado, no deserto, abandonado, me abandonado aqui, não sei onde eu vou, não sei onde eu vou, ninguém me quer, mentira. Ai, cansado. Tchau, agora minhas perintensão, ganho. Tchau, agora minhas perintensão, ganho. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Gente, estou pagando minha perintensão, está terminando já, por todos os meus pecados. Por tudo que já fizeram contra mim. Tá acabando o caminho, não outra coisa, porque aqui acabando é outra coisa, viu? Não esqueci, tá terminando a audição. Preparo o baile pra me ver dançando, chama a atenção à toa, pede a linha, fica louca, solto... Tchau, agora minhas perintensão, ganho. Tchau, agora minhas perintensão, ganho. Gente, como diz a Sabrina Sato, oi, gente. Então, estamos de volta aqui em Santiago, no Tempo, Baháí, na comuna... Peñalolén. Peñalolén. Olá, Peñalolén. E essa religião é uma das mais novas que existe no mundo. É uma religião mais independente. E aqui no tempo, lá dentro, não pode fumar. Não pode falar, sem isso o máximo, pra que nossas orações sejam mais acamadas pelo Senhor. Amém! Brincadeira. E agora eu vou me dar uma entradinha lá, fazer minhas preces, fazer o meu momento de reflexão. E vamos lá comigo. Não pode tirar foto nem filmar, mas até depois. Voltamos, voltamos agora pra encerrar aqui o meu vídeo. Aqui no Tempo, Baháí. Entrei lá. Depois vocês vão ver um pouquinho o vídeo, fotos que eu tirei. Soltei um pouco lá dentro, brincadeira. Não soltei não, mas não soltou. E vai sair o que aconteceu. Vou pedir a imagem de segurança, porque todo mundo começou a sair de perto dele, porque o cheiro tava muito forte. Brincadeirinha. Mas agora eu consegui dar uma relaxada, dar uma conectada com o meu eu interior. E vamos agora despedirmos aqui deste vídeo. E pedir paz, pedir saúde, pedir felicidade pra todo mundo. Eu vou agradecer a todos pelas visitas no meu canal. E não se esqueçam, o quê? Quem se esquecer, vou começar a meter o chumbo. Que nem a Jojo todinho. Que tiro foi esse? Vamos meter tiro em todo mundo. Brincadeira. Mas não insistam de seguir o canal do Vitor BR. Aqui lá no Instagram. Arroba. Canal do Vitor BR. Dê muitos likes nos vídeos. Inscreva-se no canal. E é isso. Batonas. Muito bem. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.